Olha só meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Coebbe aqui, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente Aqui mais um vídeo, dizer obrigado por você compartilhar nossos vídeos, para você se inscrever no canal Muitíssimo obrigado, estou aqui na casa, chegando aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Celinha E aí Lai, tu nem pede para entrar, nem chama de... Pode entrar, pode? Olha só, aqui o negócio aqui está seguro, viu? Talo para todo lado, viu? Aqui é talo para todo lado E aí, boa tarde, tudo bem? Como é que você está aí, as suas... Tá bom Bem organizado, viu? Falta muito pouco para iniciar aqui Agora aqui meninas, você tem que colocar essas caixas no chão Já, como é que nós vamos fazer com essas caixas? Nós temos que abrir essas caixas, me diga aí Nós temos que abrir Aí nós temos que sentar no chão aqui, viu? Está em cima do sal Olha só, aqui tem uma... Rapaz, uma parede dessa está muito bem organizada, viu? Bem varadinha mesmo Gostou, Lai? É, rapaz Para não botar no chão Para não botar no chão, coloca em cima dos palmos Dizer, meus amigos, aqui está tudo iniciando, viu meus amigos? Aqui é assim mesmo, iniciando tudo E a gente só tem mesmo a que agradecer por você E ter nos ajudado a chegar até aqui, né? Nossa amiga Celinha E aí, qual é a expectativa de começar a invadir? A casa aqui não vai falar mais não, aqui é só fazer É, agora só fazer as paredes Pois é, a expectativa é de começar as paredes Amanhã, porque esse dois de mim não está ocupado O que vai fazer aqui? Amanhã é dia de trabalho Amanhã é feriado Amanhã é... A partir de quinta-feira A partir de quinta-feira já tem parede aqui, já, né? Uhum Já tem parede no ponto de... Aí você vai se mudar para cá, depois das paredes, como é que é? Aposta Ah, está faltando Posso botar as paredes e a energia Está faltando as paredes E eu não vi o lugar da janela, onde é que vai ficar a janela aqui mesmo? Depois que vamos fazer a... E para a renação, a renação é deixando a janela Ah, é? Uhum Ele tem só um lugarzinho, né? Depois só... Porque você tem que já se preparar para aquela janela que tem lá, né? Lá na caramera? É É É Mas você é uma pessoa padrão Então, mãe... Porque eu falei para a nossa amiga lá do Jundiaí que essa janela a gente ia trazer para a sua casa Aí eu preciso conversar com ela, que ela está nos assistindo nesse momento A nossa amiga lá do Jundiaí de São Paulo Que a gente ia falar que ia dar essa janela para você, lá Aí no caso aqui, lá são três janelas Aqui tem espaço para essas três janelas? Como é que você vai fazer? Diga aí Bota uma na sala Tem uma minha aqui Pode ficar outra ali naquele outro corte, hein? Ou aqui na sala Na sala pega melhor Aqui é o forco Pois é, então é... Tem que começar... Aí depois tem que... Como é que vai fazer? Serrar os pau, é? É É que eu também não estava sabendo aí Você não estava sabendo? Aí você não ia deixar de janela É só a janela Só quando eu fizesse o... É... Com o barro e botando Aí eu deixei na janela aqui No lugar desses quadradinhos aqui, ó Eu não estava sabendo assim, ela é grande Mas eu acho que tem como Botar a grande Botar a janela Porque eu acho que realmente ela não estava sabendo Do que se tratava E aí Ela não deixou... Não estava sabendo da janela, né? Que essa janela a gente vai trazer para você Que é a janela lá Desde o início de tudo a gente já andou falando Só não falei, foi para você, né? Mas eu falei lá para a nossa amiga lá Do Jundiaí de São Paulo Que a gente ia dar a janela para você Certo? Tá bom Tá bom? E o barro? Como você vai fazer com o barro? Diga aí Ali o Mendes que... Vou deixar de dar o... Naquele lado ali Pode tirar do lado de lá, né? Eu até limpei um bocado lá Aham Aí eu disse que daquele lado ali dá certo Dá certo Já até ele andou limpando, né? Eu já não entendi Para tirar e depois planta um pé de bananeira Lá dentro do buraco Não é Dá certo Cuidado, Nenê Não vai cair Ezequiel Bora descer daí Não vai porque esses talos também Isso aqui ele acaba cortando a gente Corta as pessoas e corta a gente Pá, mas pegou bastante talo, viu? Muito talo E eu estava querendo que nós abrisse essas caixas Essas caixas O que você acha? Nós abri essas caixas Mostrar para a nossa amiga que mandou Porque essa nossa amiga Foi a nossa amiga Ana Maria Persson de São Paulo Que mandou essas três caixas para você Entendeu? Como é que não fazia para nós abri-las? Porque a Cerebol tinha sentado Mas não tem onde sentar, né? Pois é, não tem onde sentar Não tem onde sentar E aí nós... Vamos ainda mostrar para a nossa amiga Lá como é que chegou Chegou mais ou menos No rumo, né? Vamos abrir um pouco elas? Vamos embora Vem cá para o Mendes Vem de São Paulo Vem da nossa amiga Ana Maria Persson De São Paulo Dizer muito obrigado Dizer que às vezes A gente costuma ficar sentado Num lugar, né? E hoje aqui não vai ter, viu Lai? Não Hoje não vai ter como sentar Porque aqui não tem cadeira Está o neném aí ajudando E botando para moer, viu? A nossa amiga Ana Maria Persson De São Paulo Nesse momento está nos assistindo A gente dizer que Somos muito gratos, né amiga? Por você estar nos ajudando A fazer esse trabalho Vamos ver Espera aí Tem calma Vamos ver do que é Vamos ver se é realmente Manda Eita Que golosema Tudo é golosema, né? Olha só É para você, é? Olha a perulita Olha só A perulita Bastante Bastante golosema Olha só Tem mais coisa? Olha só, rapaz É bombom Bombom Bastante bombom Olha só Vem de São Paulo Vem da nossa amiga Ana Maria Persson De São Paulo Dizer muito obrigado Muito obrigado Bastante coisa É uma caixa E aí, como é que está O nome escrito aí? Não, é nessa daí Não, é essa aqui mesmo É Para guarda-roupa Para guarda-roupa Você tem guarda-roupa Ah, para guarda-roupas É, para guarda-roupa Pô, vê o que é Vê o que é Vê aí Vamos ver Mostrar o que é Ela falou para guarda-roupa, né? É É uma bolsa Ah, sim Eu entendi que era para guarda-roupa Mas é uma bolsa, né? Para guardar roupa Guardar as roupas Que muitas pessoas guardam em caixa Você guarda essa roupa como é que é? É numa caixa É numa caixa, né? Então a nossa amiga vir lá Você pode botar agora dentro dessa bolsa É Chamamos de sacola Uma bolsa sacola Sei lá, podia ser assim, né? A nossa amiga Ana Maria Persson de São Paulo Dizer muito obrigado Olha um pá de chinelo Para o Ezequiel Para o Ezequiel, é? Ezequiel, é? Ezequiel Ezequiel Olha só, Ezequiel Olha só, Ezequiel E diga obrigado Diga obrigado, Ezequiel Diga obrigado ali, ó Ali, ó Você vai dizer obrigado para quem? Diga aí Para tu Não Você vai dizer para... Não Vai dizer para a nossa amiga Ana Maria Persson Ana Maria, diz Ana Maria Diga obrigado Nossa amiga Dona Ana Maria Persson Diga Obrigado Dona Maria Persson Pode entregar para ele Isso, tá aí Segura Isso Vai só olhando Viu? Olha só, bastante coisa É muita coisa É muita coisa Eita, olha aí Ezequiel Olha, tu já está sem camisa Tu pode até vestir a camisa logo Eita, mas é muito presente Ezequiel Presente que agora tão cedo A Celia não vai comprar roupa Viu? Olha só Bastante Olha só que blusa bonita Olha Ezequiel Olha a blusa bonita aí Tu quer vestir? Logo Ezequiel Veste logo Ezequiel Logo aí Veste aí São blusas novas Viu meus amigos Eita Agora ficou um rapaz bonito Olha só rapaz Não é Deixa tu lá Não, olha aí E tem o que? Ele tem Ele está com ansiedade Está animado Está animado Ansioso para ver o que que tem Olha isso aqui Olha o brinquedo Olha aí Olha aí Copos Olha aí Ezequiel Copos Copos Para quando elas vêm para a casa de vocês Viu? Já tem os copos Olha só Tem um copo e uma jarra Dizer que a Celinha Ela está com dificuldade Porque ela está Você não tem nada de casa Não tem nada de casa Olha isso aqui Mais roupas Olha só rapaz Só roupas Dizer que a gente está com Dizer que a gente está com Deixa eu ver a camisa Eita Muita camisa Pois é que é Olha só rapaz Mas vai perder mais não Né? Vai perder mais não Vai perder o que? Vai perder a roupa mais não Porque a roupa de cara Perdeu tudo Foi? Cresceu e perdeu Isso Bastante roupas Olha só A nossa amiga Amanda de São Paulo A nossa amiga Ana Maria Perssona É isso aí Marra para ele mesmo Marra para ele Agora Agora não tem problema Com roupa agora Viu? Não Agora Que tem acidente É isso aí Dizer muito obrigado Minhas amigas Obrigado Nossa amiga Ana Maria Perssona De São Paulo Obrigado Na realidade Às vezes Menina assim Quando vê assim Bombom Essas coisas Corre logo Querer o bombom E ele não Ele nem Ele ficou Foi querendo abrir Mais caixa Ele está na ansiedade Para ver as caixas Essa é a linha Agora acho que ela está Aberta Parte do fundo Para baixo Vamos abrir ela Do jeito certinho Vem Não, não Isso aí é coisa Dos correios Dos correios Viu? Dizer Nossa amiga Ana Maria Perssona De São Paulo Muito obrigado Minha amiga Obrigado Isso É A nossa amiga Ana Maria Perssona De São Paulo Está nos assistindo Nesse momento Aquele abraço Minha amiga Olha só É assim É assim Eita Bastante roupas Olha só Olha só Que chique São bastante coisa Que pena Que a Celinha Não está na casa Dela ainda Mas Vai Olha aí Celinha Roupas Vestido Viu Viu Blusa Celinha Tudo é para você Mesmo Né E de calção É para ele É para ele É bastante Olha aí Muita roupa Viu Muita roupa Olha só Vamos ver Porque às vezes A gente deixa de mostrar Alguma coisa Lá nos fundos Só se tiver É para você também Nenê É para você também Às vezes a gente deixa de mostrar Alguma coisa que está nos fundos Porque a gente não quer abrir Muitas vezes já aconteceu Já Que às vezes a gente pensar Que é só roupa E acaba não sendo só roupas Mas Aparentemente Parece que é só roupa Pode até ver Para não desarrumar tudo Vê se é só roupa Isso É Vem lá se é só roupa Muita roupa Para o Ezequiel Viu Muita Eita Mas tem roupa Olha só Tem a calma Ezequiel Tem a calma Vai devagar Isso é roupa Está pronto Isso é roupa Eita Tem uma coisa Tem Um chapéu Olha isso aqui Bota na cabeça Isso Pronto Pronto Já está de chapéu Eita Que maravilha Muito obrigado Obrigado Minha amiga Obrigado Nossa amiga Dona Ana Maria Pesson Muito obrigado Muitas roupas Agora com certeza A Celinha vai ficar Despreocupada Comprar roupas Agora esses dias E suspende lá Que vai dar certo Olha só Dizer que a Celinha Celinha você acha Que até o final Desse mês Desse mês Você está Na sua casa Você acha? Eu acho que sim Acho que sim Até o final do mês A Celinha vai estar Na casa nova Vim para a casa De pau a pique Acho que é o outro lado Celinha Da caixa Isso Ele já deu fé Ele já deu fé E ele é curioso Viu É isso aí É curioso ele Né? É A nossa amiga Ana Maria Pesson De São Paulo Muito obrigado Minha amiga Obrigado a todos Que você está nos assistindo Nesse momento Estão aqui Porque torce Para o próximo A Celinha acha Que até o final Do mês Vai estar morando Aqui na casa Né? Está rezando Né? Que isso aconteça Né? É isso aí Está todo grudado Eita Mais guloseima Olha só E mais coisa Que eu ganhei de novo É só a caixa Hã? É só a caixa Que a gente falou Lógico É biscoito Para ir Mais E mais bobões Gente E mais bobões Tô comendo tudo Eita Que maravilha Já cabe um mês Tô comendo tudo Olha só Rapaz Que maravilha Aqui tem o que? Esse aqui é o lado É para ter Esse nomezinho Que tem bem o nome Do lado Todos tem nome É bom ver esses nomes Dois irmãos Irmãs Dois irmãos O que é mesmo? Irmãs Dois vovões garotas Dois irmãos Ah não será Que é para aqueles Dois irmãozinhos lá não? Será? Ai mesmo Vê aqui no outro aqui Tem também Dois irmãos Isso É para aqueles Meninos lá Ah é mesmo É Isso Não tem nome Não tem Não tem nome Isso Eu acho que é Eu acho que é Isso Não tem o abril aqui Que eu tenho aqui Não nenê É É a mesminha aqui A mesminha aqui A mesminha aqui A mesminha desse aqui Certo Olha só Eu quero dentro do outro Os bombons Não tem nada escrito Nas caixas Dos bombons não Tem não né Tem nada Isso Então Esse presente aí Você se encarrega De entregar lá Por dois Por dois irmãos Aham Que ela chegou até a abrir Falar para ela Eu abri Que eu nem que eu sei a atenção Meu abril aqui tem o que É Meu abril aqui tem o que Você pode até botar Dentro da caixa Dentro da caixa Viu Para Meu abril aqui tem o que Isso É Dizer meus amigos Deu tudo certo Dizer muito obrigado Não abre esse aqui É para outras pessoas É para outras Mas é a mesminha desse aqui Pois é isso aí Está entregue Está registrado Muito obrigada A nossa amiga Ana Maria Pesson Nossa amiga Ana Maria Pesson De São Paulo Que mandou para você Certo Dizer muito obrigado Bastante golosema É isso aí E a Celinha feliz Né Celinha Olha só Segura aqui R$ 25 Que vem do nosso amigo Que mandou para você É aqui É nosso amigo Lourival O nosso amigo Lourival É Lourival Nosso amigo Lourival Alves De Fortaleza Mandou para a nossa amiga Celinha R$ 25 Muito obrigado Nosso amigo Lourival Obrigado Obrigado É isso mesmo Lourival É Aqui é o nosso amigo Deixa eu ver O nosso amigo Amarildo O nosso amigo Amarildo Soares De O nosso amigo Amarildo De Paraupeba Pará Mandou R$ 100 R$ 100 Para a nossa amiga Celinha Muito obrigado Nosso amigo Amarildo De Paraupeba Pará R$ 100 Para a nossa amiga Celinha Obrigado Obrigado E a gente fica Muito feliz Por registrar Esse momento Com você Viu Nossa amiga Celinha Ficou feliz Você já tinha ganhado Tanta coisa De uma vez Só desse jeito Nunca tinha ganhado Nunca tinha ganhado Tanta coisa De uma vez Só Dessa forma Olha só Bastante coisa Minhas amigas Muita coisa Dizer muito obrigado Nossas amigas Obrigado Nossos amigos Que nos assistem Obrigado Obrigado Por você Compartilhar Nossos vídeos Você quer Falar mais Alguma coisa Não Só dizer Que está feliz Com os presentes Obrigado Meus amigos E breve Mais vídeo Tchau Tchau a todos Valeu Valeu Valeu